O novo paredão, pescata, branca, o peixe doido de curu, sá, 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 e quem tá com seu celular começa agora! Alô, DJ Patrick, pressão! Ligo o plete do celular, que a putaria começou, ligo o plete do celular, que a putaria começou, só quem já tá louco, só quem já trançou, só quem já tá louco, só quem já trançou, só quem tá feliz vem comigo fazendo! Quebra, 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 vai! Quem tá no camarote, tá o resto do dinheiro, o DJ do baile fez do baile de putaria! Alô, DJ Patrick, pressão! E a brisa não passou, levanta a tua mão, vem comigo, vem! Batata louco do palio ordinário! Sime no meu apoio! Pega, 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 pega essa cachorra, pega, pega essa cachorra, eu vou soltar o cachorro agora, brother! Pega, 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 pega essa cachorra, pega, pega, pega essa cachorra, pega, pega essa cachorra, pega, pega... Parceiro Jandezinho, o cara que é prazer do Pancaiano Chacal! Forte abraço do pressão pra você, meu brother! DJ Patrick, pressão! Agora larga a tremidinha Toma, toma, toma Peça, peça, cavalona Peça, peça, cavalona Chama a cavalona, pai Peça, peça, cavalona Sobe, desce, sobe No periquito eu passo mal No periquito eu passo E pega essa cachorra, pega E pega, pega, pega Na pescada, vai E minha pescada Na pescada Vai começar A sequência da sarrada Sarra, 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 sarra Sarra, sarra, sarra Sarra, sarra, sarra E quebra, quebra tudo E quebra, quebra tudo Aí não dá pra passar Que ele fica parado Aproveito um pouco Passarra no nosso rabo Passarra no nosso rabo Aproveito, aproveito um pouco Um pouco, um pouco, um pouco Passarra no nosso rabo Do lixo ao luxo E a mãe que dá lama Se dá mais E quebra tudo Aí não dá pra ir Chora na cintura Do ar, cata no meu porte Uma vez a minha boca E na outra eu boto Boto forte, boto forte Boto forte, boto forte O pai tá passando o rodo Toda a Maria É muita pressão na tua cabeça Pescada troca Paredão Pescada branca Chama, chama Paredão Pescada branca Alô meu comandante Comandante Ian Do paredão Pescada branca Comandante Ian Do paredão Pescada branca Me trogou Com o jote lá Me tá na cana Que delícia Tenta ali Quando vejo o novo Passando Ai que delícia Tenta ali Quando vejo o novo Passando Parecendo na mente E a calcinha suando Imaginando eu de quatro E essa piroca Entrando E vai quebrando Vai E vai quebrando 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 O DJ Vai quebrando Novinho Pra que fazer assim Vai devagar Vai devagar Devagarinho Aí, aí Novinho Pra que fazer assim Vai devagar Devagarinho Aí, aí Três movimentos Que te conquistam facinho Três movimentos Que te conquistam facinho Aí De algum cabelo Deu sorrisinho Sarro no pão E depois Joelinho Aí, aí Jogo o cabelo Do sorrisinho Sarro no pão Com a mão no joelhinho Aí, aí Jogo o cabelo Do sorrisinho Sarro no pão Com a mão no joelhinho Aí, aí Por que fazer assim Por que fazer assim Por que fazer assim Por que fazer assim Aí, aí Aí, aí Novinho Amanda Ornella Amanda Ornella Está na área Aí, aí Três movimentos Que te conquistam facinho Três movimentos Que te conquistam facinho Aí De algum cabelo Do sorrisinho Do sorrisinho Sarro no pão Ela vai do Bota, 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 bota Bota onde quiser Bota, bota, bota Bota, bota, bota Vai pressão Tô fumando um chá Com a seda penta Pra ver se eu esqueço Aquele seu chá E eu tô fumando um chá Com a seda penta Pra ver se eu esqueço Aquele seu chá E você Toma, toma, toma Toma Porque sem amor As outras pentes Tem doze, não 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 E ela acenda Piuí, tiquitá Que novinha Fica à vontade Pode sentar Bora, Vinícius Rocha Receba Sim Tiquitá Que novinha Fica à vontade Meu parceiro Bom ativo A produção da pescada Bora, batata Meu sempre louco De Curuçá Os sempre loucos De Curuçá E Vinícius da Chapada Eu vou botar Desse jeito que tu Tu metes Já tô gamada Só suca Deu rolando Até de margada Ai, DJ Toca a pescura Bola, Alex Matarazzo Só fofa 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 Mãe do meu time A cara do crime De fujo na mão Eu sou a Guia Leão Não sei o que Não sei o que Minha paixão Minha sua botada Minha minha JBB É só mais Cercada A lista no 20 Vai começar Vai começar Vai começar Bora começar Eu tô abandonado Na Bahia Catitrão de areia Catitão de areia Catitão de areia Renata do Piribau Que ela vai no pau Renata do Piribau Que ela vai no pau Seguindo mais alto Jalota de galera Vai chegando com a gente Pra cima Hoje, brother É o big show Gente Sinto com o amor Porque sem amor As outras sempre Sinta, sinta Sinto com o amor Porque sem amor As outras sempre É o big show É o big show É o big show Vou te empurrar gostoso Vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso Vou empurrar com vontade Eita, diabos Na Bahia Catitrão de areia Catitão de areia Aí, produção Não chega aqui A tomada aqui, viu, brother É na andada do Piribau Que ela vai no pau É na andada do Piribau Que ela vai no pau É assim, ó 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 Eu te dei todo o meu amor Você levou como bobeira Mas o carnaval chegou Vou te quer ser na bagaceira As meninas ouve a dica Nós te cheiram a madeira Se a roguera espionas pede Pra botar madeira pede Pra botar madeira pede Pra botar madeira pede Pra botar Aí, aí Tô solteira É só o bailão, tô solteira É só o bailão Por quê, por quê? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É o Big Show Quem tá afim de rock Você é o meu Pá perfeito E agora Será que é destino Quem sabe canta Eu juro Eu tentei Mas o que? Paredão Piscada branca Jura pra mim, jura Mas sem ti Não dá pra viver Quem tá sorrindo Joga em cima Sabe aquelas noites Aquelas noites de amor Que não faltam mais, brother Eu só queria te falar Fala pra mim, baixinho Fala! E se você quiser voltar Pra somar Como mais um É dois Quero uma máquina do tempo Quem tá afim de rock Doido Joga tudo lá pra cima Escada branca Escada branca Tá na hora de começar A hora do bairro alto Vai começar, vai começar Ei, mano Avisa que o pressão chegou É na onda do pirimau Que ela vai no bar Aquecimento vai, aquecimento vai É o Big Show de Sinto com o amor, porque eu sei amor azotecão Sinto com o amor, porque eu sei amor azotecão Alô, Didi, Patrick, pressão Porta, porta Paredão, pescada branca E aí, comandante Alô, comandante Que ela vai no mal É na onda do pirimau Que ela vai no bar Ela vai no bar Ela vai no bar Caqueado, caqueado Caqueado, um peixe doido Começa o caqueado, caqueado O caqueado, um peixe doido Descela Pértex, joga, te lado Descela Pértex, joga, te Descela Pértex, joga Joga, te lado Joga, te lado Vai, 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 vai Joga, te lado Joga, te lado Joga, te lado Miscar, tá abrindo Tchau, tchau Hoje a coisa fica certa Vem jogando a rava Vou fazer prender as pernas Meu parceiro Jayuri O meu considerado Aqui do meu latim O meu irmão Elirão Marajó Aquecimento Hoje a coisa fica certa Vem jogando a rava Vou fazer prender as pernas Vem jogando a rava Vem jogando a rava Toma, toma, toma Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 trinta mais no queba, trinta mais no queba, trinta mais no queba Ai, ai, ai. Toca a minha pescada, toca a minha pescada. Chama esse sapinho, vai, chama esse sapinho, vai, chama, chama, chama. Chama o sapinho, chama o sapinho, chama o sapinho, chama o sapinho. O sap, o sap, o sapinho faz a vir. Pega a perereca, vem. Pega a perereca. Sobe no colo do bicho. Chama o sapinho, chama o sapinho. Mande no colo do bicho. Bocana batata, luco. Nome do palio ordinário. Toma a pica, toma a pica. Perereca, toma a pica, toma a pica. Tumba, tumba, tumba. Tu joga pra trás, hoje tem coisa. Hoje tem coisa. Vi do baile, eu te salabiral. Ah, ah, ah. Vi do baile, eu te salabiral. Hoje tem coisa, hoje tem coisa. Hoje tem coisa. Quebra tudo, quebra tudo É o peixe doido Vai chegando, vai tocando Ai meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo todo com um passinho Um passinho do Meu parceiro Sapulha Prime Já presente com a gente, meu obrigado Eu gosto muito disso Isso é muito legal E treme um obrinho no passinho do Quebra tudo, quebra tudo No passinho dos marginal O Jandinhozinho chega e fala DJ Se for magrinha Quebra tudo, quebra tudo Agora Curusá e região Tem DJ Patrick Pressão Sobe e desce Vai Sobe e desce Sobe e desce Desce e sobe Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce DJ Lohan que tá jogando Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima O peixe tá doido Brother Peixe Escada branca Pra cima Põe o mozinho pra cima E grita E tchá 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 E tchá tchá Repressão na tua cabeça Lá vai fogo Chama, chama, chama Lá vai fogo Galera da segunda top Galera da segunda top Toma, toma, toma Tá saltando Sentimento E a gente São amores Amores que matam Porque pensa que eu sou Me libera Não insista Eu quero mais Um pouco mais Fala pra mim Depois do amor O que tu quer, mulher? E o que? Eu nega sempre demais Quando você me deu fora Mais o que? Aí a mulher invocada O que que ela fez? Pintei O meu cabelo Me valorizei Plena academia Eu me animarei E eu voltar por cima E hoje te emociei E o bestado pensou? O que eu pensou? Que eu ia chorar por você Que eu ia chorar por você Tô preferindo Tô preferindo Tô preferindo Tô preferindo Eu sei que quando eu ver você Eu sei que quando eu vou encontrar Eu vou encontrar Eu tô preferindo ser piranha Eu tô preferindo ser piranha Tô preferindo ser piranha Tô preferindo ser piranha Pressur, pressur, vai! E quando o Cacifre também não vai pro céu Tu vai foder no céu piranha Dentro do ele Dentro do ele Dentro do ele Dentro do ele Mardão, piscada branca Você é o sapato feio, você é o sapato feio Cento dois, cento dois, cento dois Pavel pode pular, 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 pular Vai, 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 cento dois, cento dois Você que sente mais resino, pode dar sua bunda ardeira O da capa, 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 capa O da gato da pantera, o da gato da pantera Tumba! E vai quebrando, vai, e vai quebrando, vai sentando, vai quebrando Que comanda a ponteira cor-de-rosa, o tio brabo que comanda Meu parceiro Edson William, velho Sapulha Prime Tá todo mundo hoje aqui no bairro alto Olha o caqueado Esse é o caqueado da ponteira cor-de-rosa Esse é o caqueado da ponteira cor-de-rosa Barulhando todo o estado do Pará É ele mesmo, o tio brabo Bem viadinho, ensina essa dancinha Bem viadinho, ensina essa dancinha DJ o tio brabo, porra O tio brabo que comanda a ponteira cor-de-rosa Manda, a ponte, manda, a ponte, manda, 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 manda Chama esse peixe doido de cor-de-rosa, brother O novo paredão Pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe-pe Tá na hora de tocar no coração, brother Quem tá tocando, fala pra mim Pescada Branca Solta o gogão, vai São o que? Comandante Ian Aquele filme que passa na cabeça, Suelen Chega, chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou te amo, fala que acabou E o nosso prazer infelizmente não pingou Até o que? Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue sem rindo A maior saudade de todos os tempos Aquela saudade desgraçada A maior saudade de todos os tempos Aquela saudade que lutava da pescada, presundou cá Pescada Branca Agora passar um filme na cabeça da galera Aquela saudade Aquela saudade da tua ex Eu me apaixonei por ela Eu me apaixonei por ela E pede, vai! Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou eu Sabe o que? Porque eu me apaixonei por você Meu grande amor Quem tá apaixonado hoje aqui no bairro alto Canta, canta! Bora, Douglas Silva Aquela sequência que realmente dá vontade de tomar uma Alô, DJ Patrick Pressão Fale contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Tu entende ou não? Mas ficou tanto amor Estou meio sem planos Eu preciso ouvir Ouvir quem me queres A sentir que ainda me queres E aí, Sapulha! Foi dessa que acabou Todos falam de ti Foi um bom Vai furar meu olho hoje de novo Quem sabe que anda mais? Já não sei mais Onde tu estás Tudo se foi Saudade, 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 amor Onde tu estás? E eu? Preciso de ti Pra quê? Pra gente matar Rezo saudade, saudade, amor Quem tava com saudade do rock doido Pressão toca Sabe o teu nome? Seu nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tô na piscina, minha lista Agora não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Me ama tanto tempo e fica A sequência Suelen Macedo Suelen Macedo Amanda Ornella Amanda Ornella Que escanário E eu? Luzinho das mídias O meu top marketing Segura o sai região, meu irmão Luzinho das mídias Não finge que já me esqueceu E ele? Sabe de cor Meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Eu sou mais criança Pra brincar De pega, pega Se que esconde Diz aonde você tá Não me importa Se você morar Aqui perto ou bem longe Eu atento É só lhe Darceiro Marquinho Darceiro de sessenta Ele é a sua primeira dama Aqui no peixe Obrigado Marquinho Como é que é? Só ligar Acobrar Liga pro meu celular É só lhe dar algum sinal Dizendo que isso vai mudar Chegar Acobrar Liga pro meu celular É só lhe dar algum sinal Dizendo que isso vai mudar Toma, toma, toma Vá Os brothers Vou morrer Chamando o teu nome Vou morrer Tentando apagar Teu nome e do meu coração Bora, Sabulha, pra mim Você, meu parceiro William O que vivemos Não morreu um instante Edson William Um homem da emoção, meu irmão Sei que tudo aquilo foi real Tu sabe Você pode me dizer não Sei que não é de coração Não tem que fugir, meu bem Se você volta Posso até realizar Seus desejos mais ocultos Te fazer feliz Essa paixão é um fogo Queimando o poder Eu vou no sufoco Com você no pensamento Coração partido Querendo te ver aqui Louca pra ter você Pra cá Pra ter você De bomba, bomba, pressão São amores que vem São amores que vão São amores que terem que matam Mas soltam o coração Ei, mano, avisa que o coração chegou Bora relaxar Uma manhã de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem Que dizia assim Apesar do que? Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais que bom Enquanto durou O que tu fez, mulher? Liguei louco pra ele Mas deu fora diária O meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida E aquela nossa Nossa história de amor De tudo que vivemos Que canta, bairro, amor São amores que vêm São amores que vão São amores São amores que terem que matam Mas soltam o coração Aquele amor que machuca o coração São pressão mostrada Uma viagem Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações E um desejo Segundo por segundo Se você vira um hora Adriana Brito, minha professora Quem espera O nosso fracasso Na plateia Vão nos aplaudir E vai sentir E não dá pra viver Toda a nossa família Caça a farra Já pra vocês com a gente Obrigado, viu, mano? Tamo junto Bora bebê Bora bebê E aqui E aqui Como vou esquecer As peixes de amor Que eu vivi com você Então fica aqui Fica aqui No peixe doido O cara quando chega na casa E fala pra gata dele Será o que? Vai ou não vai, Batata? O Sempre Loucos Estão Lá Batata Louco Falava na cama Chama Chama o meu nome Bora sapulha Eu não quero tocar em você, oh baby Me fazer seu jogo Vai me beijar louco Aí você sai E você pensa Amor é do seu jeito O que Alex Matarazzo? Coração quebrado E o cu inteiro Ele sabe cantar, vai Amar assim Chama a dizer Já não Quer mais Ou morrer A grande surpresa Viver assim Já se morrer de amor Toma, pressão, toma! Lá virou Foi o que você falou pra mim Eu falei um sonho De um sonho ruim Beija-me Minha base daqui Não sai Não sai Não sai Não sai Vês quando que eu vou te falar E no sonho No sonho Eu perdi a meu sonho Clara Bandida Moça Luana em Mil Graus A gatinha Patrícia deles A Tamiris deles Também das meninas na área Meu anjo Pense Nesse sonho ruim É ser urgente De mim Sei não Meu anjo Pense Sou de sua visão E o meu coração Te chama Carceiro Catatau O Super Douglas O nome da tropa Toda em mim Presente com a gente Aqui do Ladinho Obrigado, meu irmão Os olhos Vem eu Pensar Aqui Vês quando que eu vou te falar Fala aí Sonho Eu perdi a meu ser Os detalhes Não sei Por quê? Como um pesadelo Me escordei Meu anjo Pense Bora que o peixe Tá doido, brother! Esse é o novíssimo Paridão Pescada Branca Diferente dos iguais O peixe É o peixe Tá na hora De você puxar a gata E lançar Coladinho Com o padre Que pressão E o peixe Doido De cursa Peixe Pescada Branca Aumenta o volume Do paredão Essa daqui é pra tocar Na JBL também Esqueça tudo E do pinceiro Ganocereia 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 Ganocereio E a pouco eu chego em casa, eu tô pouco longe Quem vai curtir a pescada até de manhã Joga pra cima! Em nome de Fá, Produções E Alberto Hidalgo Bora, Botinho! O nosso gerente aqui da Pescada Branca Um abraço a você, Beninho, obrigado Você é o Vinícius Rocha, da produção Alô, Black CD O original Bora, manda, bora, manda, ornela Quando a manda, ornela fala DJ, eu vou Ela tá pra gente, ó Amanda Ornella está na área Eu disse que a mamãe daqui a pouco eu chego em casa Eu tô pouco longe J.F. Mais uma, mais uma, mais uma pro Brasil Vem, vem Como é que é? O ser caçador volta no baile do Mandela O peito é conhecido o peda... Coloca, pulha pra aí, vim, bora! A gavinha pirica é levar a surrana checa Leva a surrana checa Vou dar a surrana checa! O ser caçador volta no baile do Mandela O peito é conhecido o peda... A gavinha pirica é levar a surrana checa Leila surrana checa Leila surrana checa Toma, toma! Toma, toma! Olha aqui, chegou! Paredão, piscada branca. Chama! Joga mais um, papai! No piseiro! Vem! Chama aqui, chama aqui, chama! Para, meu filho! Bora dançar! Ei, mano! Avisa que o pressão chegou! E a turma da pijadinha Toma, toma! E toma, toma! Não tem com nós, não tem mesmo Alô, Didi e Patrick Pressão Bota, meu chão ali! Bota, meu chão ali! Chão! E aí, Nego Diá! Mais uma pro Brasil! Chama! Esse é Nego Diá! E a turma da pesadinha Nosso parceiro Henriquezinho Lá de Vila Laúda Prazeres com a gente! Valeu, Mano! Deus Amo! Calma, né? Meu joão ali? Na dica Lily! Vado, Rafale… Mesmo no lá, Bora dançar! Vem! Vem! Quem sabe a dança EA branca! Vai! O Cat 나왔amos com o Titic, E aí, em? Fora Douglas! Fora Douglas! Fora Douglas! Fora, batata louco! Receba! Sim! O meu top marketing de Curuça! Luanzinho da Mídia, considerado top marketing de Curuça. Maravilha de chocolate, piuí, tiquitá, que novinha fica à vontade. Pode ser da duveta, maravilha de chocolate, vai, na, 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 na. O meu top marketing de Curuça! 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 E mais quatro paredões pra galera lá no Balneário do Boró, em Vila Nova, viu, gente? Balneário Vila Nova, hoje, domingo, a pedida! Jogo da Silva, fronteira, viu, meu irmão? Jogo da Silva, fronteira, viu, meu irmão? Agora, Curuça e região, tem DJ Patrick Bressan. E o que, garoto? Bora dançar! Quem tá tocando, fala pra mim! Alô, DJ Patrick Bressan. GEME! GEME! Toma, toma, toma! Coloca o capacete que lá vem... Escada Branca! Toca, peixe doido! Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar braba. Chama essa amiguinha que gostava. Timor, hein? Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar braba. Sabe aquela sequência daquele jeito? Sequência de botadona na rabada, essa malvada. Sequência de botadona na rabada, essa malvada. Se quer seu padrão, sentadinha e rebolada. E vai ser pa, 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 para essa malvada. Se quer seu padrão, sentadinha e rebolada. Vai ser pa, 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 para essa malvada. Ela só quer seu padrão, sentadinha e rebolada. Vai ser pa, 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 vai nessa malvada. Ela só quer seu padrão, sentadinha e rebolada. Vai ser bata, bata, bata Não, bora, bora Bora dançar, mexendo pra galera Bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar braba Chamas amiguinha que gostava Cachorrada, bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar braba Chamas amiguinha que gostava E na sequência vai Coença de batadona na rabada Essa malvada Coença de batadona na rabada Essa malvada Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi uma vez O que que aconteceu que ela tá querendo Fala pra mim, Yuri, fala Tô entendendo nada A malvada onde sentou Ainda ficou apaixonada E pega ela e toma, toma, toma Paredão Pescada branca Bora dançar Pescada branca O nosso comandante Seja bem-vindo aqui na Pescada branca Concei meu parceiro do síndrome do Taxi Monti Puta que beleza, esqueci Pobre som equipadora Pobre som equipadora Paredão Atualiza aí Toma Manda-se do pinceiro E aí E aí Sapulha Prime Meu brother Marquinhos da 160 Você é o Gustavo da 160 E aí Gustavo Meu irmão Edson Willian O nome da emoção Bora que show Ela vai no bar Ela vai no bar Ela vai no bar Passando o bimbal Joga a bunda Joga, joga Passando o paredão Joga a bunda Só gostoga Passando o bimbal Joga a bunda Joga, joga Passando o bimbal Joga a bunda Joga, joga Passando o bimbal Joga a bunda Passando o bimbal Joga a bunda Só gostoga Passando o bimbal Joga a bunda Joga, joga Passando o paredão Joga, joga Joga, joga Master Drive, o pendrive dos artistas Alô Anto, tamo junto papai Alô Alito Sapatim Piseira Oficial Alô Genilso, tamo junto papai É na anda do piribau Que ela vai É na anda do piribau Que ela vai no pau Que ela vai no pau É na anda do piribau Que ela vai no pau É na anda do piribau Que ela vai no pau Que ela vai no pau Depois o monte, depois Passando o piribau Joga a bunda, joga, joga Passando o paredão Joga a bunda, joga, joga Passando o piribau Joga a bunda, joga, joga Passando o paredão Joga a bunda, joga, joga Passando o paredão Passando o paredão Joga a bunda, vem Passando o piribau Joga, joga, vai E choca, choca, vai, choca, choca, choca lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima, choca lá pra cima, choca lá pra cima. Ô, DJ Pressão de Curuçá. Bora virando sucesso em um ano. Aquela viagem registrada com a marca do Patrick Pressão de Curuçá. Alô, DJ Patrick Pressão. Lúdice, Léo e David. A nova onda do Pará. Eu dou valor quando a mulher dá o papo na moral. Colega, sofri demais quando você me deu fora. Mas o quê? Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. O que que a mulher fez? O que eu dei? O meu cabelo me valorizei. Me entrei na academia, eu malhe, malhei. Veio a volta do Pará e hoje te mostrei. O novo abissado. Ele o quê? Pensou que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. Ah, ah, ah. Que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. Tá foda, tá foda. Se achar. Pra voltar em dois mil e oito, meu irmão. Eu sei que não tenho um super poder. E nesse voar, pra te defender. Tipo Superman, com a Lois Lane. Mas eu tenho um... Pescada branca. Acho que eu te queira mais e mais. Desejo controlável pra ter você aqui. E eu preciso do seu beijo, do seu corpo, do seu cheiro. Vem me satisfazer. Por quê? Ponto sol do horizonte. Sendo sem formar de gente. Eu desejo ter você, adolescante. Curtir o que custar, meu bem. E aquele super... Ponto sol do horizonte. Sendo sem formar de gente. Eu desejo ter você, adolescante. Curtir o que custar, meu bem. E aquele super... Super amor, super amor, super amor, super amor, baby. Aquele super amor, aqui na Pescada Branca chego de senhor. Bora Vinícius da Chavada Não complique Não sou mais doar Muito simples Só fazer Calcula pra mim, vai Um mais um, tá dois Menos você, sou eu Vou viver o meu amor Sozinha Um mais um, tá dois Menos você, sou eu Vou viver o meu amor Sei que sua não sou Desejo proibido E o consagrado de Jeyran É assim que se faz Não complique Não sou mais sua Muito simples Só fazer Depois Um mais um, tá dois Menos você, sou eu Vou viver o meu amor Sozinha Quem sabe canta Um mais um, tá dois Menos você, sou eu Vou viver o meu amor Sei que sua não sou A mulher chega e fala A mulher chega e fala, meu irmão Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou Viaja e fala, meu irmão Viaja, viaja Para amor a quem não me ama É falha, tô fora Finge pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu Canta pra ele, canta Canta pra ele, canta Mas eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo Dá o papo Acabou Acabou O papinho dançou Você vacilou Se ele vacilou, meu irmão Deixa ele pra lá Alô, DJ, Patrick, pressão Bora dividir, vai Estou dividido Entre o meu amor Eu mantinha a paz Desde quando? Desde que ela voltou A bandida Já não sei mais o que é certo Difícil é decidir Qual das duas? Qual das duas é certo pra mim Difícil é decidir Qual das duas é certo pra mim Viaja! Estou dividido Quem tava com saudade Sinto Sinto Já tentou te esquecer Mas tudo me faz lembrar Quero algo que me distraia Faça esquecer de tudo E quando? Quando parece que esqueço Encontro a sua foto Eu preciso dizer a verdade E matar a saudade Toda noite Sozinha e preocupado Sem você ao meu lado Desculpe Eu também Desculpa por quê? Eu me entendo Eu fui ocupado Por você sofrer Não dá! Não dá Meu grande amor Tempo de tropicada Eu te peço perdão e desculpe Por você sofrer Eu errei Te machuquei Te vi chorar Meu bem Eu fui um copade Te deixei só Eu não pensei E agora? Mas não tem nada Perdoa vai Perdoe amor Amo você Tô com tanta saudade Volte pra mim Te amo demais Nossa história é linda Bora índia Prepara o arco E solta a flecha Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Numa piradinha Piradinha Sucesso! Pescada Branca Foi como no filme Tudo aconteceu Eu te dei um beijo E depois? Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estou Nossa, isso já confirmado aí Já 28 agora O Tom Máximo Da Carroça da Saudade Junto com o Patrick Impressão Maestro Valdo Alves Paredão Rock Sal De surfista prateado E mais a bala de prata Pra galera Aqui na sede do Bairro Alto Viu, meu irmão? Que saudade O destino foi rebel Levou você pra longe Onde você está Como você está É novo É novo Paredão Pescada Branca Se liga É muita pressão Parceiro Pelo Tchau, tchau.